A CIDADE NO BRASIL 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 O humorista feriu o estatuto da pessoa com deficiência O caso agora segue em apuração Para a construção de um possível inquérito policial Parabenizo também o governador do estado Que não permitiu que o show acontecesse Denúncias também foram levadas ao Ministério Público Eu não conheço esse Léo Lins Mas também não vou admitir Que um idiota como ele Venha na minha cidade Aqui não O que ele fez não é realmente uma brincadeira Que meteu tudo Essa falta de respeito desse humorista com o nosso município E assustado, indignado, triste É lamentável, ele mexe com tudo Esse é o humor negro, o que ele fez Então que isso daí realmente torne-se um caso de polícia E que o show seja cancelado Parabéns a todos Se antes eu incomodei, foi sem querer Agora é de propósito Porra, calma Meu Deus do céu, não tinha outro lugar pra eu gravar esse show Porra Muito obrigado, obrigado mesmo Porra Olha De verdade De verdade, muito obrigado Muito obrigado mesmo, cada um de vocês que tá aqui Foram mais de 3 mil pessoas nessa gravação E eu valorizo cada um de vocês Cada um que veio aqui Assistiu o show, porque só de estar aqui Vocês já estão semi-cancelados Pra vocês terem noção Pra divulgar essa gravação Eu publiquei um minuto do show Um minuto Recebi mais dois processos Ai, ai Esse aqui é o meu terceiro especial de stand-up Primeiro foi o Piadas Secretas Que era um show um pouco mais light Depois eu fiz o Bullying Art Que foi muito além do que eu esperava Porra, eu fui proibido em 29 prefeituras Tô respondendo o processo até hoje daquele show Eu recebi várias moções de repúdio Ameaça Eu tive ameaça de morte Teve uma vez que eu fui agredido na rua Ai eu falei É, tá na hora de parar com esse show E começar um mais pesado Que é esse que vocês vão ver agora Pra quem viu o Bullying Art Esse show também tem o livro do humor negro É, esse livro é um caderninho Onde eu anoto as minhas piadas mais pesadas Ele será lançado futuramente Eu só não lancei ainda Porque nenhuma editora quis Eu mandava o livro E elas, não, não, não Esse livro já ouviu mais não que um estuprador É essa plateia que eu gosto Cúmplices de um crime Olha, muito obrigado Vou usar vocês no tribunal É E olha, pra quem fala Ai, humor pesado Humor ácido Eu acho de verdade Que o tipo de humor que eu faço É o mais inclusivo de todos Eu faço piada com tudo e todos Que show mais inclusivo do que esse Eu já cheguei a contratar intérprete de Libras Só pra ofender surdo-mudo Não adianta fingir que não tá ouvindo, não Ah, ah, ah Sinal você entende Entende esse aqui? Eu ia trazer um intérprete hoje Eu só não trouxe que eu pensei Ah, foda-se os surdos, né? Brinks Brinks Eu até aprendi algumas palavras Vou ensinar pra vocês Sabe como é que surdo-mudo fala bom dia? Humor ácido Boa noite Nha, nha, nha Olha, eles falam a língua do Chewbacca Ah Queria saber falar esse idioma também O meu problema O meu problema pra pensar esse novo show Foi o problema de todo mundo hoje Que é o quê? Falta de tempo Ninguém tem tempo pra nada Tá todo mundo correndo Tempo todo correndo Outro dia eu vi um mendigo correndo Ele tá atrasado pra quê? É, a não ser que voou a caixa de papelão Minha casa, minha casa Ter que se mudar assim do nada é foda Deu nem tempo de embrulhar o jornal com jornal A última vez que a gente tem tempo na vida é quando é criança Nessa fase a gente tem tempo E tenta ganhar mais tempo Criança é muito vagabunda, né? Mas tinha uma coisa que eu fazia Eu aposto que tem gente aqui que vai se identificar Tem gente que fazia isso também Alguém aqui já dormiu Com o uniforme do colégio? Quanto vagabundo me assiste, hein? Vocês vão ganhar três minutos de manhã A mãe fala Vai se trocar Já tô pronto Eu aprendi essa tática com o meu avô Juro pra vocês O meu avô, ele dorme todo dia de terno Tá morto num caixão Bom, se ele ressuscitar, já tá pronto Com o meu último show Eu viajei todos os estados do Brasil E hoje eu me sinto apto a esculhambar qualquer região brasileira Então eu vou citar uma região Se tiver alguém que nasceu lá Que tem família lá Que já morou lá Levanta a mão É só pra ver se tem representante Tá? Fiquem tranquilos que não vai ter interação agora Que eu sei que já dá uma trancada Podem ficar tranquilos Vou começar com a região centro-oeste Centro-oeste Tem gente? Gente nesse canto aqui já levantou a mão Ali também Centro-oeste é Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Tá? Tô explicando que um retardado ali já olhou pro lado Que é isso? Deve estar pensando Se é no centro, como tá no oeste Algum já representou Eu tenho muita inveja De alguém que nem ele ali Que cresceu, sei lá No interior do Mato Grosso Um ambiente mais rural mesmo Que com certeza Perdeu a virgindade antes de mim Provavelmente com um porco Mas perdeu Porque pro menino do campo perder a virgindade é mais fácil Basta alcançar a bunda da vaca Você já me deu tanto leite? Hoje eu que vou te dar É mais fácil Pra menina do campo perder a virgindade é mais fácil também Basta correr menos que o tio Ó Quem não aplaudiu essa lembrou do tio Ai, tio Paulo, que sapeca Ai, ele me dava muitos presentes, viu? Vamos agora Região Norte Região... Lá em cima só Caramba, treina bastante A estreia do meu último show foi no Acre Eu quis estrear lá Depois eu fui pra Porto Velho em Rondônia E eles se gabam de umas coisas lá que não fazem muito sentido Cheguei no aeroporto em Porto Velho Foram me recepcionar Falei Ah, você é do Rio de Janeiro, né? Mas olha Pode andar tranquilo aqui Que é que não tem assalto não Falei Claro Também tem nada que vale a pena roubar O bandido vai falar Anda, me passa O cipó Eles falavam Olha, não tem nada pichado Sim, mas tá cheio de pintura rupestre Dá no mesmo Muito atrasado Eu cheguei lá de roupa Acharam que eu era do futuro Tirei uma foto com o celular Pensaram que eu era um bruxo Ele pegou a minha alma Eu tô me vendo Olha, teve uma peça infantil antes da minha Os três porquinhos As crianças não estavam entendendo nada Elas estavam perdidas Eu vi elas perguntando Pai, o que é casa de tijolo? Nunca tinham visto E o pai também não Vou perguntar pro pajé, filho Eu tô mais impressionado Que o porco falo Que eu perdi a virgindade Era mudo Vamos agora Região Nordeste Nordeste? Ah, e tem Tirando grandes cidades Recife, Fortaleza, Maceió Tem umas cidadezinhas de interior Pobre Infelizmente Uma vez fui fazer show em uma Pra vocês terem noção O hotel que eu fiquei hospedado Não tinha água quente no chuveiro Aí eu cheguei na recepção E perguntei Opa, tudo bom, amigo? Como é que faz pra ter água quente no chuveiro? Ele respondeu Simija As crianças lá tinham mais verme Do que brinquedo Tem cidades tão pobres Que crianças da África Mandam comida pra lá Eu vi uma campanha na Somália Help Sobral Eu vi Olha Tô falando da África Mas meu sonho é fazer um safári Pô, deve ser incrível Imagina você andando Na selva africana Escuta O estômago do africano Roncando de fome Deve ser incrível O leão que foge dele Esse cara vai me comer Temos alguns representantes do Nordeste Mas deixa eu ver Quem aqui já foi pro Nordeste? Faz barulho Bastante gente Eu vou contar a próxima então Que vocês vão se identificar A maioria da cidade do Nordeste é muito longe A gente acaba indo de avião E você pegar voo pro Nordeste É uma experiência Porque tem umas pessoas Com aparência primitiva Eu falei Esse cara saiu de um livro de geografia? Que negócio é esse? Ele anda meio de lado Terceira dimensão Não chegou na terra dele Ele anda em 2D Pra embarcar tem que virar o corpo Começou o embarque Vambora, homem Nelson É um caranguejo Que negócio é esse, cara? A roupa é diferente também A roupa também é diferente A calça Eles usam lá em cima, não é? E parece que quanto mais sobe a calça Mais desce o pescoço Vai aproximando O cinto vira uma coleira Começou o embarque O ser humano é esse, né, cara? E tem vários itens Que é proibido você embarcar no avião A maioria vocês devem conhecer Mas tem uns que são muito específicos Vocês não devem ter reparado nisso Uma vez eu tava lá pra pegar o voo Fiquei reparando naquela tabelinha Tava lá Proibido entrar com arma branca E tinha a foto de um tchaco Primeiro Quem usa um tchaco? O Bruce Lee E uma tartaruga ninja Um já morreu E o outro é um desenho animado Se qualquer um dos dois Aparecer embarcando O tchaco é o de menos Mas eu fiquei curioso Aí eu perguntei pra mulher Eu falei, vem cá Por que não pode entrar com um tchaco? Ah, porque se bater com isso Em alguém machuca E um notebook, não 15 polegadas Dá na cabeça de uma velha Ver o que acontece E na boa O cara que conseguir sozinho Dominar um avião Usando um tchaco Ele não tem que ser preso pela polícia Tem que ser contratado Esse cara é foda Imagina a cena Você tá num voo Lotado 200 pessoas Levanta um cara E fala Todo mundo parado Se três jogarem o notebook Matar ele Sai daí, babaca Se for tartaruga ninja É só jogar um canudo Sai daí, tartaruga Essa piada tem o apoio Do Projeto Tamar Vamos Vamos agora Essa é meio óbvia A região sul Faz barulho E olha Vocês têm Vocês têm uma imagem Muito boa pelo Brasil Tem gente rindo Eu tô falando sério Tô falando sério Quando eu pergunto por aí Ah, quem é da região sul E tal Normalmente o pessoal Não ergue nem o braço todo Assim Levanta só a mão Que é pra não incomodar O pessoal do sul Em geral É mais contido Mais reservado Galera do nordeste Não Levanta o braço Eu tô aqui, macho Até que suba no palco Eu falo, não Você olha Tá aqui em cima Bastante luz aqui Eu falo, não Peraí, meu amigo Deixa eu continuar aqui O show, por favor A galera é mais participativa Mais calorosa Mas o pessoal do sul Galera do sul É mais tímida Mais contida, né Mas quem já viajou Pelas cidades aqui Sabe, em geral São mais limpas Mais organizadas Em Porto Alegre Eu vi um pombo Entrando no McDonald's Pra não cagar na rua O capaz De eu sujar a rua Tchê Urrr Falei Pombo educado O curitibano O curitibano Se ficar um mês sequestrado E for solto Vai rachar o aluguel Com o sequestrador Ah, eu fiquei aqui um mês Se tu ainda me desse água E bolacha Vamos rachar o aluguel Do cativeiro Eu morei um tempo Em Curitiba E o problema De algumas cidades do sul É o frio Vocês sabem disso Porra, tem lugar que neva Tanto que é porque De inverno mesmo Não dá pra ficar Andando na rua De bobeira O pessoal fica sempre Buscando lugar aquecido Procurando lugar aquecido A prova disso É que teve uma boate Que pegou fogo As pessoas não saíram de dentro? Quem ouve Pensa que é mentira Mas é verdade Não é? O pessoal tava Anda, tá pegando fogo Mas já vi se o frio Que tá lá fora? Aqui dentro Tá mais quentinho E quem aplaudiu essa Também vai pra um lugar Bem quentinho Vamos agora Região sudeste Região sudeste São três estados E o Espírito Santo Serve pra bosta nenhuma Serve pra nada O Espírito Santo Tem alguém do Espírito Santo? Nem lá É uma bosta Um rua Brinca Pra ele não se sentir mal Uma vez eu vi uma matéria Isso é verdade Fiquei impressionado Falando que o Espírito Santo Hoje tá pro Brasil Assim como o Tóquio Tá pro Brasil Foda-se Caiu outra bomba A gente não liga Minas Gerais Tá Sempre Minas é um estado Muito marcante na minha carreira Nunca vou esquecer Por quê? Porque foi em Minas Que eu fui ameaçado de morte Difícil esquecer Foi em Conselheiro Lafayette Conselheiro Lafayette Olha, eu ostento a honra Pra mim foi uma honra Eu acho que eu sou O único stand-up do Brasil Que no dia do show Por conta das ameaças Na porta do teatro Colocaram um detector de metal Tinha polícia A plateia teve que passar No detector Teve revista no público E graças ao detector A gente impediu a entrada De um canivete Dois cadeirantes Os cadeirantes eram muito meu fã Vieram se arrastando Me ver Parecia Parecia um soldado Na trincheira Eles viram assim Tá rolando um paintball O que que tá acontecendo? Deixei entrar Só o cara do Chaco Vai fazer o que com isso, né? Mas aconteceu Conselheiro Lafayette Por conta de piadas Com o prefeito Com a prefeitura Eu tive que fazer Um boletim de ocorrência Coisa tomou Uma proporção maior E muita gente Me perguntou nessa época Pô, mas você chegou A ficar com medo Chegou a ficar com medo Assim, olha Medo, medo, não Não, por quê? Porque o sotaque mineiro É muito simpático Prejudica na intimidação O cara me mandou Uma mensagem assim Ó, se você vier aqui Conselheiro Lafayette Pfff, caguei E eu vou dar um tiro Na sua cara Vai me dar pão de queijo Também, né? Vou ter medo do Chico Bento Porque o som É muito importante Por que que o francês É a língua do amor? Porque é muito bonito Nossa, que bonito O que que ela falou? Se você continuar enchendo o saco Vai arrancar seu pau E enfiar na boca Do seu avô que tá morto Mas foi bonito Foi bonito O alemão não O alemão impõe respeito Eu acho que é por isso Que começou a guerra Eles nem queriam Eles foram mal interpretados Eles só queriam Marcar um café Eles ligaram pra Polônia E falaram Vamos marcar um café Fazer acordos Negociar territórios Só que isso em alemão Sordônia Pega uma arma Ele vai matar a gente Se olha o discurso do Hitler O que que ele falou? Quem quiser beber água É só ir lá fora É uma língua agressiva, né? Dá medo Você olha as palavras em alemão Ostung Parece um surdo-mudo E eu não sei porquê Mas prevejo que esse frame Vai parar em alguma notícia Tô prevendo isso, viu? Tô prevendo isso O oposto do alemão Pra mim é o espanhol Porque o espanhol Não apenas não dá medo Como ele é divertido Tudo em espanhol Acho que fica divertido Eu não sei se é porque Tem várias palavras que são Um poquitito ratito tiquito Tudo fica de ver Pode ver se alguém fala Pô, o que que aconteceu ali? Um estupro Porra, pesado O que que aconteceu ali? Um ertu prito Divertido Um ertu prito? Posso participar um poquitito? Só a cabecita Só a cabecita Tá vendo? Vocês já tão morrendo de rio Aquele aplaudiu um estupro Tá vendo? Porque é em espanhol É só por isso O som é muito importante Por que que ninguém Deu bola pra China Até eles dominarem o mundo? Porque o chinês falando Parece casal apaixonado Com vozinha de neném Cie, cie Xô, 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 xô O que que ele falou? Que vai entrar no seu país E destruir a economia O som é muito importante Vamos agora Agora São Paulo? Muita gente E esse é o problema de São Paulo É muita gente, cara É trânsito em qualquer momento É trânsito de madrugada É trânsito na rodovia É trânsito na calçada Não sei se Curitiba Chegou nesse ponto Trânsito na calçada Você quer andar Tem 18 pessoas de mão dada Você fica Porra Família da Flodeliz Saiu pra passear Eu queria que quando me visse Atravessasse a rua Era muito melhor Por isso que eu não entendi Quando aquela atriz famosa Da Globo A Thaís Araújo Uma excelente atriz Muito bonita Casada com Lázaro Ramos Outro grande ator Eu tô elogiando bastante Que é pra eles aliviarem comigo Na hora da piada Eu não entendi Ela deu uma declaração em público Falando A cor do meu filho Faz as pessoas Atravessarem a rua Eu pensei Que ótimo É como se ele fosse Uma ambulância Se eu ver o filho dela Eu vou atrás Só no vácuo Só cortando trânsito Aqui Isso é um dom Ela podia alugar o filho Dispersar a multidão Na praia Na pandemia Joga o filho Da Thaís Araújo Ele entra no mar Parece Moisés O mar abre Ooooooooh Porque na boa Eu nunca atravessei a rua Por causa de um negro A não ser que ele esteja Com uma prancheta de pesquisa Convenhamos Minas e São Paulo São dois estados muito grandes São os que eu mais viajei Fazendo show Vocês devem ter feito isso também Pegar carro E três, quatro, cinco horas De estrada Pra ir pra outra cidade E quando a gente tá Uma hora a gente precisa Parar pra comer E muitas vezes não tem opção A não ser aquelas lanchonetezinhas De beira de estrada Aquelas bem porcaria Aquelas que parecem que moram A família do Massacre Da Serra Elétrica Falei Eu vou ter que parar aqui Eu comecei a reparar uma coisa Essas lanchonetes Elas tem os maiores insetos Da face da terra É umas moscas bombadas Dá pra ver o trapézio Da mosca subindo aqui Ela pousa no salgado Não é pra comer É pra malhar Eu vi uma erguendo a coxinha Uma hora eu vi um escorpião Quando eu olhei de perto O escorpião tava tatuado No braço da mosca Mosca bolada Juro pra vocês Eu tava sentado Esperando chegar a minha comida De repente da cozinha Sai um rato Puta ratão Eu falei na boa Não vou nem reclamar Eu vou só levantar e ir embora Mas quando eu olhei O rato pegou uma vassoura E começou a varrer Ele também tava puto Pô, vou pegar uma doença Desse jeito A dica que eu dou É evitar comer nesses lugares Se você comer Vai ter que correr pro banheiro E nem vai dar pra ir discretamente Porque o banheiro não fica aberto Muitas vezes você tem que pedir A chave pro dono O chaveiro é um tronco Vocês já foram em lugar assim? Sempre isso, né? O cara fala Você vai no banheiro? Toma Leva o nosso chaveirinho Uma tora de 30 quilos Pô, vou precisar de ajuda, né? Quando eu falei Viu a mosca Deixa que eu levo Aí você pensa Bom, pelo menos com essa segurança Eu acho que o banheiro vai tá limpo Minha nossa A hora que você abre a porta Parece que aconteceu uma tragédia Tá tudo sujo Cheio de barro Você fala Eu vim parar em Brumadinho Sabia que vocês iam gostar Morreu gente Eu falei Eles vão gostar Sabia Ai, ai Falar em morrer gente Faltou só o meu estado Rio de Janeiro Caramba Já tão todos lá atrás Pra cercar vocês na saída Tá vendo? O problema no Rio de Janeiro é esse Violência Violência Eu já peguei arrastão Já peguei dois arrastões Cheguei no final Só deu tempo de eu roubar um relógio Vale a pena Tudo bem barato E olha Pra quem fala Ai, Curitiba é violento Colombo é violento Olha Eu acho que lugar nenhum no Brasil Chega perto do Rio de Janeiro De verdade Pra vocês terem noção Eu já vi cadáver Pô, no meio da rua Gente que tomou tiro Alguém aqui já viu cadáver? Levanta a mão Eu fiz essa pergunta no Rio Parecia uma ola Juro pra vocês Juro Mas aqui tem bastante gente também Levanta a mão Deixa eu ver Cara, esse maluco na segunda fila também Puta cara Esquisitão do caralho também Uma barba toda esquisita Branca Cara de necrófilo A esposa tá Do seu lado? Namorada? Esposa? Sua esposa? Não? A esposa tá em casa Quietinha Do jeito que ele gosta Eu achei que era Mas ele deixou deitada lá Mas é sério mesmo Você já viu mesmo Ou foi pra participar? Você já viu? Mas você é da área da saúde? Médico? Ah, você viu no velório Ah, bom No velório Que aliás Convenhamos que um velório Sem cadáver É bem Acho que é bem estranho Não é não? Pessoal tentando enterrar A vó Mas eu tô bem Não tá não, vó Não tá não Fica deitadinha aí Viu? Não, mas de verdade Eu duvido que chegue perto Do Rio de Janeiro Pra vocês terem noção O quão violento Era o Rio de Janeiro Quando eu brincava De pique-esconde No Rio Se não achar o colega Em dez minutos Pode parar de procurar Já era A mãe falava Ué, cadê o Gabriel? Você vai ver amanhã Na capa de um jornal Aí sai lá Polícia achar corpo de criança Polícia ganhou Achou o Gabriel Polícia ganha muito Pique-esconde no Rio Às vezes a criança Tá até espalhada Tem que juntar os pedaços É um pique-esconde Com quebra-cabeça Achamos o Gabriel Bora montar ele E na cabeça do Pedro Mais uma bola Olha Já apareceu bala perdida No meu prédio Na minha escola Na igreja do meu bairro Jesus ficava atrás da cruz Pô, já tô preso Deixa eu me esconder um pouco Mais oito furo Virou a Marielle Pessoal O pessoal vai confundir o Santos Olha Tem coisas que nem faziam sentido No contexto violento Do Rio de Janeiro Sabe Algumas histórias infantis Branca de neve Eu lembro que a gente pensava Mas como assim? Peraí A mulher entra na casa E fica morando Com sete homens Que é rola No Rio chamava Branca de porra Essa é bem grosseira Nem é meu estilo Mas o necrófilo gostou É pra essa gente Eu faço pra essa gente Agora, tem coisa boa no Rio Faculdade de Medicina As melhores do Brasil São todas no Rio O que não falta É cadáver pros alunos estudarem Falar em violência Terrorismo Cês gostam de terrorismo? Uhul Que isso, cara? Quem tá aplaudindo ali? Que isso? Quando fala Quando fala Atentado terrorista Eu acho que o que marcou gerações Foi o ataque às torres gêmeas Todo mundo aqui sabe do que eu tô falando Quem viu lembra exatamente onde tava Eu lembro que eu tava em casa Morava em Curitiba Tava mudando de canal Em todos os canais era aquela cena As torres pegando fogo Uma hora eu parei pra prestar atenção Lembro que eu fiquei tenso United States is under attack Mudei pra um canal em espanhol Ficou divertido Latoritas É tão desabando Comecei a torcer Cai, 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 cai A repórter 800 pessoas É tão mortita Porque, olha Por mais grave que seja Tem vezes que não tem como Ignorar o lado cômico Olha essa notícia que saiu sobre a Síria Parece que tá lá em guerra Com o Estado Islâmico Essa é a seguinte notícia Que agora na Síria Tem um anão Tem um anão Combatendo o Estado Islâmico Bom, agora fudeu pro terrorismo, né? O inimigo pode estar em qualquer lugar O terrorista vai calçar a bota Tá o anão com um garfo Ah, no calcanhar Porra, um anão, cara Isso não é um ataque físico É um ataque moral Eu acho que esse anão ficou puto Que expulsaram ele do Estado Islâmico Não dá nem pra ele ser um homem bomba Vai ser o que? Um homem estalinho? Pá Eles usam o anão em festas juninas Pá, pá, pá Olha Se tiver algum anão hoje aqui No final do show a gente estoura Pá Pra terminar Mais um processo Pelo menos vai ser pequenas causas O Estado Islâmico Estado Islâmico que fez uma ameaça ao Brasil Eles ameaçaram a gente, cara Ano passado eles postaram um cartaz Fizeram uma montagem Como se tivesse o Neymar ali ajoelhado E o que me chamou a atenção nisso É que quando eles vão mexer com países mais sérios Estados Unidos, Inglaterra A ameaça é pro presidente Pro rei, pra rainha Aqui no Brasil É o Neymar Que na cabeça deles deve ser quem talvez a gente se importe Porque se eles ameaçarem político A gente vai ficar do lado deles Se sair a notícia Estado Islâmico tá chegando pra explodir o congresso Vai ter fã-clube no aeroporto Eles não vão entender nada Eles vão chegar lá Vai ter uma torcida organizada O Estado Islâmico chegou Sossoterrorista Corto cabeça Não vão entender nada Esse lugar parece violento Melhor ir embora daqui O Estado Islâmico que continua crescendo A gente tem que admirar Uma empresa crescendo na pandemia E eu fiquei pensando Como é que eles estão crescendo? Porque como é que entra no Estado Islâmico? Será que tem um cursinho? Não mate aula, mate os alunos Será que tem aqueles professores fazendo paródia com violão? Pro aluno aprender o que tem que fazer? Vamos explodir Outro lugar, baby Vamos explodir Tudo em nome de Allah Eu acho que um pré-requisito pra entrar em grupo terrorista É ser bom em tecnologia Esses caras são muito bons Pô, você pega o Bin Laden Sei lá quantos anos atrás Ele tava numa caverna no Afeganistão E ele postava vídeo no YouTube Ele era um YouTuber, né? E causou menos estrago que o Felipe Neto, né? Ele tava sempre bombando Eles começaram com o desafio do TikTok Entrando com bomba TikTok, TikTok, TikTok Sempre ligando em tecnologia Eu ficava impressionado Eu falava Cara, ele tá numa caverna Com sinal de internet O meu sinal da Claro Cai no centro da cidade, essa bosta Eles podiam ganhar mais dinheiro com telefonia Todo mundo ia querer um sinal desse Lançava lá Plano terrorista 5G em qualquer buraco E pros Estados Unidos Torpedo ilimitado Olha que belo slogan, não? E toda essa época de violência De pandemia De guerra que nós estamos atravessando Me levou a refletir Que tudo na Terra Tem um prazo de validade Inclusive nós Os seres humanos Essa é uma lição Que os alimentos já passaram pra gente Você pega lá Comida enlatada Dura aí 5, 6 anos Comida congelada Dura alguns meses Banana Não dura nada É impressionante, né? Banana a gente pega Ela verde no mercado Passou do caixa Começa a apodrecer A prova disso É que a gente nunca come a banana Porque quer A gente come porque vai estragar Não é? Alguém fala Come a banana Mas agora eu não quero Mas tem que comer Mas eu não tô com vontade Mas tem que comer Senão vai estragar Então alguém tem que comer Minha avó Também tá lá estragando também, viu? Quarto 72, né? Necrófilo Quiser variar hoje Eu libero o vovó Tem coisa que dura menos Que a banana Tipo a carreira do Naldo Tem coisa muito Tem gente pensando Mas quem é Naldo? Pois é, tá vendo? Então eu vou lançar Pra chutes da plateia Quanto vocês acham Que é o prazo de validade Do ser humano na Terra? Chutes da plateia? Cinco Não Oitenta Não Seis? Quem falou seis Tá de sacanagem Porra, quanto dura o ser humano Na Terra Não na casa do Nardone Porra, seis avacalhou Começaram participando Aí Chegaram perto Chegaram perto Eu vou ajudar vocês Chegaram perto Mais de 60 Não é Sabe por quê? A Grete tem mais de 60 Visualiza o rosto da Grete E pensa Será esse o plano de Deus? Terminar parecendo um babuíno com botox? Não é só a Grete Meu tio Meu tio tá todo fodido 60 e poucos anos Meu tio tirou os dois rins Um pedaço do intestino E a bexiga Não tem mais nada Ele tá igual um pacote de Ruffles Metade evento Ele anda tranquilo no Rio de Janeiro Se levar a facada Não acerta nenhum órgão É igual pula pirata Tem que achar onde meu tio pula Tem que Aí pegou no pâncreas Prazo de validade do ser humano pra mim Mais ou menos aí 48, 49 anos Pessoal, dessa idade pra cima Já dá dor na coluna Dor no ciático Nasce pelo dentro da orelha Isso é uma coisa escrota, não é? Nascer pelo dentro da orelha Isso é Deus falando Tá podre É um recado divino Não tem uns velhos Com chumaço de pelo Saindo da orelha? Parece a cabeça De um espantalho recheada O velho atende o telefone O pelo sai na outra linha É um negócio horroroso Se um dia eu ficar assim Eu me mato Eu puxo o pelo e me enforco Eu prefiro ter câncer Que pelo na orelha Que aí eu faço Quimioterapia Cai o pelo na orelha Sabia que vocês iam gostar Sabia Eu falei Na plateia certa vai ser tiro Agora A gente aprendeu o certo na escola Todos nós aqui aprendemos Que é o ciclo da vida Qual que é o ciclo da vida? O ser humano nasce Cresce e morre Só que hoje O médico pensa que é Deus E estraga o plano divino O que que acontece? O ser humano nasce Cresce Em curva Entorta Enruga Vai morrer Opera e volta Tem diabetes Vai morrer Corta um braço e volta Sofre um AVC Vai morrer Opera e volta Torto Aí um dia esse velho com 90 anos Levanta da cama Tropeça e morre A gente fala Morreu do nada Do nada não Do nada não foi né meu amigo Do nada A morte tá te chamando há 20 anos Tá lá gritando o seu nome Senhor Nelson A Gretchen Fez tanta plástica Que a morte não acha mais ela Tá lá procurando Você viu essa pessoa? Você viu? Você viu? Você viu? Eu vi um babuíno parecido Mas não deve ser Os médicos tão estragando tudo Cara Tudo Você pega lá o cidadão 48 anos Nasceu Cresceu Trabalhou Criou dois filhos Fumava muito Vai morrer de enfisema O médico vai lá Opera Tira o enfisema E larga ele como? Com voz de robô Obrigado doutor Fudeu a vida do cara Nunca mais ele vai pedir uma pizza no telefone Eu quero meia mozzarela Vai passar trote na sua mãe Filha da puta Nunca mais vai cantar no karaokê Todo mundo ri dele A semana inteira Fiquei tira Tira o Google tradutor daí Que merda é essa? Não tem mais profissão pra ele Dublador do Stephen Hawking Aí vai namorar quem? A Alexa? Fudeu Fudeu a vida do cara Você pega lá Meu tio O pacote de Ruffles Olha o que fizeram com ele Fizeram um buraco no pulmão E aí colocaram um tubo E aí fizeram um buraquinho aqui E botaram um saquinho Pra quando ele beber líquido Pingar água fora Um tubo pra pingar água fora Ele virou um ar-condicionado Eu não consigo mais olhar na cara dele Eu ajusto a temperatura Puxa a orelha só pra mais frio O tio E velho adora falar em doença, né? Adora Essa época de pandemia Eles estão adorando Dá pra ver o brilho no olhar do velho Começou a pandemia E afrontou dos velhos pra rua Já pegou o corona Velho só fala em hospital Doença Por quê? Porque o hospital ele vira A escola do velho Não é que é onde ele frequenta Tem os coleguinhas Os velhos se encontram e falam Esse semestre peguei fibromialgia Parece que matriculou na disciplina, né? E o hospital é meio que a escola do velho mesmo Porque tem vários exames E se for mal não passa de ano Olha, senhor Nelson Oxigenação, nota 4 Vai ficar com a gente, viu? E vocês veem Eu tô fazendo várias piadas de velho agora E vocês estão rindo tranquilamente Sem pensar se é certo ou errado Sem medo de julgamento Por quê? Porque hoje Ninguém defende o velho Já ouviram falar na militância da velhofobia? Se o velho falar Ah, eu não gostei dessa piada Ah, é mesmo? Foda-se Você já tá quase morrendo Reclama direto com Deus Ninguém defende o velho A não ser que seja um velho gordo Hoje já vai dar Um velho gordo e gay Ih Um velho gordo, gay e negro Ih Se for cadeirante também Eu já me entrego Pode levar, doutor Pode levar Aí já é racismo Gordofobia Tem algumas palavras Que hoje a gente tá mais acostumado Mas quando surgiram Eu estranho muito E gordofobia foi uma Eu estranho muito Por quê? Porque fobia é medo Gordofobia Medo de gordo? Se tem uma coisa Que eu não tenho medo É o gordo A não ser que eu fosse Feito de Nutella Ia ficar tenso na rua Tô no celular Lambem minha bunda Ei, que isso? Preciso me esconder Onde é que tem uma academia aqui, hein? Pega dois halteros Sai daqui, gordo Tempero de salada Em nome do pai Do filho Cai no gordo o que? Ai, salada! Tem uma situação Tem uma situação Que eu tenho medo de gordo A gente já tá íntimo Vou me abrir com vocês A situação é a seguinte Você tem uma viagem longa Pra fazer Você tá lá na poltrona 38 Tá vazio do seu lado Entenderam onde eu vou chegar, né? Você pensa Porra, me dei bem Vou viajar tranquilinho Vou até me espichar De repente o ônibus inclina Puff Você vê só a cabeça do gordo entrando Parece Jurassic Park Entrou o dinossauro Fica quieto O ônibus vem balançando Puff Puff Aí ele para na 16 Você fala Ufa E ele continua Tava só respirando Que gordo faz isso? Ele respira e fala Você aguenta Mais 10 passos Mais 10 passos Chega Faz aquele eclipse Eu fico puto, cara Porque ele não pagou Os 40% Da minha poltrona Que ele vai usar Todo mundo fala Os problemas Que o gordo sofre Ninguém fala Os problemas Que o gordo causa Eu juro pra vocês Eu juro que quando eu pensei Essas piadas Eu falei também Pô, mas Se um dia um gordo Ficar puto comigo, né? Bom, aí eu corro Se ele tiver me alcançando Eu jogo uma coxinha no chão Ele falou Coxinha, coxinha Eu já fui cancelado Sei lá, acho que umas 5 vezes Aí por gordofobia Eu tô com 3 processos de gorda Nesse momento Todos da Bahia Não sei porquê Meu advogado me ligou Semana passada Falou Como tem gorda na Bahia? Aleatório, né? Mas enfim Por conta desses cancelamentos Eu fui parar num site De denúncia de gordofobia E foi muito bom Porque eu acabei conhecendo Esse site E toda vez que eu tô Meio desanimado Meio pra baixo Eu entro lá E renovo o espírito É muito bom É um espaço online Onde os gordos se reúnem Se fosse físico Só cabia 3 Eu não sei como O site ainda não caiu E aí eu separei Algumas denúncias Para apreciação dos senhores Antes de comentar Eu quero deixar claro Pode ter gente pensando Mas qual o problema Em ser gordo? Problema nenhum A não ser que seja muito E pode ser prejudicial A sua saúde Mas eu não vejo problema nenhum Então pra quem tá pensando Ah, tá falando de gordo Não, não é gordo Que a gente tá falando Vocês precisam saber Que a pessoa que enviou Essa primeira denúncia Ela tem 1,50m E pesa 165 Gordos olham pra ela E falam Tu é gorda É aquela gorda Que entra no restaurante Os gordos olham E falam Ainda dá pra sobremesa Traz o petit gâteau Não tô tão mal assim 1,50m 165 Aí ela deixou a denúncia Dela lá É, hein? Eu nem posso fazer exercício As pessoas me olham Na academia Porra, claro Ninguém tá acostumado A ver um aparelho De leg press andando Porra, um transformer Veio malhar Minha filha Se você for no zoológico Os animais vão tirar foto Se fosse um transformer Ia virar uma concessionária Eu não aguento Olha essa outra 11 anos Já tá engajada 11 anos E 95 quilos Tá indo mais pro McDonald's Que pra escola, né? Aí ela deixou a denúncia Dela lá A dessa menina é demais Quando eu li eu não aguentei Eu comecei a rir Ela deixou lá É minha voz de gorda Que idiota Ela deixou lá Fui dançar o Rei Leão Na escola E me botaram Pra ser o elefante Olha minha filha Tinha duas opções Ou você era o elefante Ou todos os outros animais Mas aí não sobrava papel Pra mais ninguém 11 anos 95 quilos Tu queria ser o Simba Coitado do garoto Que ia fazer o macaco Imagina aquela cena Do batizado A diretora atrás da cortina Vai, tem que batizar o Simba Eu tô tentando Não dá pro Pumba Me ajudar aqui também, não? Chama mais bicho Da floresta Vem a mosca Da lanchonete Deixa que eu ajudo Moleque com 11 anos Sai com hernia de disco Do teatro da escola Nessa hora O negro da turma Ia falar Ainda bem Que eu não podia ser o macaco Ia dar processo Olha esse outro 495 quilos Morreu Que surpresa, não? 495 Uma coisa eu achei legal Que ele não chegou em 500 Um dia ele subiu na balança E falou Agora deu Eu sei a hora de parar 495 Aconteceu em São Paulo O cara morreu Foram transportar o corpo Do hospital Botaram na maca A maca não aguentou Não era de titânio Arrebentou O hospital era numa ladeira O corpo começou a rolar Vocês estão rindo De um gordo morto rolando Saiu notícia sobre isso Aí a mãe deixou uma denúncia Lá no site Hein? Esse hospital Não tem estrutura Pra receber meu filho Porra, minha senhora O palco do Rock in Rio Não tem estrutura Meia tonelada Chama a Elize Matsunaga Pra fatiar esse gol Transforma em 8 pessoas Mas não Pra cada cemitério, né? Se for enterrar tudo Num só Vão abrir um buraco Do metrô Tem que achar um coveiro Da Petrobras É Quando eu vi Essa última lá Eu fiquei pensando É sério O que ele acha Que podem falar pra ele? O que ele tá esperando ouvir? O cara deixou assim Sou gordo Adoro comer E não gosto De fazer exercício Como vou emagrecer? Pegando AIDS Você Você não adora comer de tudo? Sai comendo gay Sem camisinha Uma hora Vai dar certo Essa piada pode parecer Um pouco preconceituosa Porque é Já que vocês riram de AIDS Acho um bom tema Ah caramba A gente aplaudiu O clube do carimbo Tá aí na casa? Nem todo mundo deve saber Nem todo mundo Cara eu fiquei impressionado O clube do carimbo É muita sacanagem isso É um grupo de pessoas Que passa AIDS De propósito Elas são soropositivas Não falam Transam sem camisinha Eles tem um slogan bonito Nem todo herói usa capa Tem a ver com o clube deles Né? Mas eu ia falar Sobre AIDS Tem uma coisa sobre a AIDS Que me marcou muito Que é quando meu tio Me comeu e me passou Estou de brinques Foi pra minha tia É Que é a história De como surgiu a AIDS Pessoal mais novo Talvez não conheça Eu era moleque Me marcou muito Falam que a AIDS surgiu Quando um ser humano Transou com macaco Depois voltou a transar Com pessoas E eu fiquei impressionado Eu falei O cara transa Eu não entendi Como é que ele conseguiu Se excitar com macaco Eu não entendi aquilo Até o dia que eu vi na TV Um macaco Com a bundona grandona Uma rosinha Caralho, macaco gostosão Né, cara? Corpinho forte Um pouquinho peludo Uma bundona É a Graciane Barbosa E eu acho Que eu sei O que que incentivou Ele a fazer isso Eu acho Eu vi um documentário Eu fiquei impressionado Vi um documentário Falando que o DNA Do chimpanzé É 99% Igual do ser humano 1% Não é zoofilia Rapaz do Mato Grosso Concorda comigo 99% Tem ser humano Que não é 99% humano O nordestino do avião 72% Uma vez Uma vez eu fiz show Em Garanhuns Que é uma cidade do Nordeste E Garanhuns ficou muito famoso Uma época no Brasil Por causa dos canibais De Garanhuns É uma história triste Mas divertida O Brasil é bizarro Até em crime, né, cara? Eles matavam as pessoas Para fazer empada E vender E o plano deles Era matar o Péricles E abrir franquias Por causa dessa piada Uma vez eu recebi um e-mail Depois do show Eu queria ver Se você ia estar dando risada Se fosse um parente seu Que tivesse virado uma empada Porra, eu ia rir pra caralho Estou quase torcendo Para que aconteça Só espero que não seja meu tio Vai ser uma empada Sem recheio Melhor fazer um pastel de vento Já é meio caminho, né? Tudo hoje pode dar problema Uma vez eu fiz uma piada Sobre lábio leporino Porra, apareceu A associação dos lábios leporinos Todos me xingando Eu fechei os comentários Eles acharam uma fenda Essa é de letra Piscou, perdeu Olhou aqui, passou lá Já aquecemos o suficiente Livro do humor negro Vamos lá Vocês acharam que estava pesado? Vai ficar mais Aí Eu vou começar Eu vou começar com uma sequência de charadas Que são piadas rápidas Que é pra ir colocando a mente de vocês Na sintonia do capeta Vamos lá O que é o que é? Eu vou fazer Eu vou fazer essa também Porque essa primeira Eu já postei na minha rede social Quem me acompanha muito Já deve ter visto Mas eu tenho certeza Que nem todos conhecem Então quem já conhece Não sopra Que é pra ver se o coleguinha do lado vai acertar Tá legal? Vamos lá O que é o que é? Tem quatro patas por fora Duas pernas E dois braços por dentro O cachorro do goleiro Bruno É engraçado porque é verdade O que é o que é? Inteiro valia muito Parcelado Perdeu o valor O dono da IOC Ciências Em qual estado O gay vira fumaça? Estado Islâmico Qual ser humano Não cai em nenhum golpe? O feto abortado Por quê? Porque ele não nasceu ontem Terrem vira-volta, né? Vocês não esperavam Essa outra Eu sempre fico na dúvida Se eu faço ou não Eu vou de acordo Com a maldade da plateia E eu já vi Que vocês merecem Não vou nem pensar Eu só vou em frente É uma piada sobre igreja Tá? Quem acha errado Esse tipo de piada Tampa o ouvido Tá? Mas caso escute Vai pensar Ele tem razão É até uma crítica Não é gratuito Tá? Vamos lá Não sei porque a igreja É contra o casamento homossexual Na missa Todos comem O corpo de Cristo Não é um simbolismo errado? É um simbolismo errado O padre pega a hóstia Esse é o corpo de Cristo Agora abre a boca Não Eu não sei que parte do corpo é Vai que é a bola Vamos respeitar Jesus Essa sempre tem gente Que não ri também Vou rir não Vou rir não Essa não dá Não dá Deus vai me dar um câncer Uma vez eu escutei falar isso Não, Deus vai me dar um câncer E olha Eu vou te deixar muito à vontade Pra rir dessa piada E outras desse tipo Com argumento muito lógico Porque veja bem Se na sua cabeça É Deus que dá o câncer A hora que ele vê Você indo no hospital tirar Ele deve ficar puto Porra, Deus te deu E você tá jogando fora? Imagina ele lá em cima Tranquilão Lendo um jornal Aí vê você Que porra é essa? Por que tá indo no hospital Tirar o que eu botei aí, hein? Vou botar logo um na cabeça Pra não ter essa ideia Aí agora vocês riram De câncer no cérebro Tá vendo? Às vezes eu gosto de fazer Uma piada Só pra ver a reação De espanto da pessoa Sem ela estar esperando Uma vez eu tava num evento O garçom chegou pra mim Você quer um uísque Com energético? Falei Tá maluco, rapaz? O uísque pra mim Tem que ser igual mulher Puro e com 12 anos As bebidas quase caíram Ah, tô de brinques Tô de brinques, pô 12 anos Vocês acham que eu sou O Caetano Veloso? Uma vez Uma vez eu vi uma enquete Na internet Escrito assim O que vocês falam Quando terminam de transar? Aí eu fui lá e escrevi Não conta pra sua mãe Que eu te dou uma boneca Porra, me xingaram muito Seu pedófilo Merece um tiro Falei, cara Como é que você dá pra piada O mesmo peso Que você dá pro crime? Pô, esse dia eu fiquei mal Sério, um monte de gente Me chamando de pedófilo Pedófilo Eu só fiquei melhor No dia seguinte Quando eu fui no parquinho Olhar as crianças Vai no trepa-trepa agora Sou completamente contra a pedofilia Sou mais a favor do incesto Se for abusar de uma criança Abusa do seu filho Ele vai fazer o quê? Contar pro pai? Olha um pai incestuoso Aplaudindo essa Mais charadinhas Que tipo de policial Tem preconceito com os brancos? Os daltônicos O que o necrófilo fala no IML? Me vê uma gelada? Não é verdade? Ele sabe disso Por que a galinha atravessou a rua? Porque viu o filho da Thaís Araújo A da galinha é um clássico Clássico da comédia Uma vez me perguntaram também Qual que é o pior grupo Pra se fazer piada Quem que mais reclama? Funqueiros Os funqueiros são muito chorões hoje Uma vez eu fiz essa piada na TV E ficaram irritados Já reparou que os funqueiros Cada vez usam mais acessório? Na cabeça sempre tem um boné No pescoço cordão de ouro No peito bala de fuzil E naquela semana Um funqueiro tinha sido baleado Qual semana? Qualquer uma Essa é uma piada Que a polícia sempre atualiza pra mim Porra, me ameaçaram demais A gente vai na TV te pegar Vamos te encher de tiro Aí eu olhava o perfil De quem tava falando isso Eram as meninas De 12 anos de idade Aí eu fiquei tranquilo Que eu pensei Pô, uma funqueira de 12 anos Já tem quatro filhos Não vai ter tempo de vir na TV Tá ocupada fugindo do tio Paulo, né? Agora, sou obrigado a reconhecer também Se tiver hoje aqui Fã do Roberto Carlos As mais tranquilas e tolerantes Eu já fiz várias piadas Do Roberto Carlos ter perna de pau Nunca vieram encher meu saco Tá bem Metade das fãs tem Alzheimer Esquece a piada E a outra metade Não sabe usar a internet Pra reclamar Uma vez chegou uma carta Lá em casa Voz Mirce não deveria Tenho que comprar pão Uma vez Fiquei pensando Qual seria o cúmulo do desespero E eu acho que é você Ser cadeirante E ter Alzheimer Essa combinação Deve ser horrível Horrível Imagina o seu dia a dia Você acorda Eu não tô sentindo minhas pernas Calma, você é cadeirante Mas por que eu não sabia? Você tem Alzheimer Eu não tô sentindo minhas pernas E começo O cara tá preso num story De 15 segundos É uma coisa horrível Teste de raciocínio Quero ver se a mente de vocês Já tá tão destruída Que nem a minha É raciocínio lógico Quero que vocês realmente Tentem resolver Raciocínio lógico Você invade uma casa Tem o pai, a mãe O bebê e a empregada Quem você mata por último? Pai, mãe, bebê ou empregada? O bebê A empregada Por quê? Porque só vai ter que limpar o sangue De uma pessoa Ela é empregada Mata o pai, a mãe, o bebê A empregada vai limpar Pá, mata a empregada É o teste pra entrar no Carrefour Eu tirei de lá É o psicotécnico deles Porque será não patrocinar o meu show Etapa número 2 Mais difícil agora E se tiver que ficar um vivo Quem fica vivo? Pai, mãe, bebê ou empregada? O bebê Por quê? Porque os outros podem te dedurar Então mata o pai e a mãe Manda a empregada limpar Pá, mata a empregada Limpa o sangue com o bebê Larga ele lá parecendo o Hellboy Já que riram de bebê Vou fazer outra Essa é pra quando vocês estiverem Naquele papo chato Sabe, as pessoas Ai, o meu bebê é muito inteligente Não, mas o meu bebê Aprende tudo Vocês falam, é? E o meu bebê tem superpoderes Deixei ele cair no chão de cabeça Virou um vegetal Guardo ele junto com o chuchu É meu chuchuzinho Essa outra fez eu ir parar Na geladeira da Sônia Abrão Eu postei essa piada Apenas no meu perfil Que eu sei que é lá Que juntam a galera doente Que nem eu Então não saio fazendo a piada por aí Um tempo atrás Só a seguinte notícia Mãe da Isabela Nardone Teve mais uma filha Eu postei e escrevi Espero que agora Esteja morando no térreo Pô, dica boa Eu dou várias dicas boas Uma vez eu me escrevi Para fazer o Enem E teve um ano Que o tema da redação Era intolerância religiosa Como eu falei Eu sei que religião É um tema delicado Faço questão de deixar claro Que eu respeito Todas as religiões Menos testemunho de Jeová Pfff, não merece Chato pra caralho Testemunho de Jeová Jeová tem dois mil anos Você tem trinta Que testemunha é essa? No máximo Tu ouviu falar É o fofoqueiro de Jeová Fica querendo converter os outros Parece a Rinodeia Chato, chato Aí eu falei Meu único ato De intolerância religiosa Foi deixar de seguir O padre Fábio de Mello Vocês sabem Aquele padre artista Falei Eu parei de seguir Porque quando ele faz vídeo Com o celular Ele não olha pra câmera Ele fica filmando Andando, olhando Eu falei Eu parei de seguir Eu mando mensagem Ele não responde Eu converso Ele não olha pra mim É um padre artista Ou um padre autista Apareceu a associação Dos autistas do Brasil Uma mãe me xingou muito Falou O meu filho Pode não me olhar com os olhos Mas ele me olha com o coração Você é um imbecil Você Eu falei Ah, vou fazer igual o seu filho E te ignorar Já tá acostumada mesmo? E aí E aí eu recebi uma mensagem Do filho autista Eu guardo até hoje Ele mandou Com licença Suco de capivara Tijolo pistache Eu guardo até hoje Vai que tá o segredo Da vida ali Eu não sei Eu quero passar Uma mensagem pra vocês Eu fiquei pensando O que a gente tem que fazer Pra ser uma pessoa Admirada na sociedade Vocês devem estar pensando Se alguém sincero Honesto Fiel Trabalhador Certo Errado Por quê? Porque o que o ser humano Mais valoriza É arrependimento Então começa Fazendo merda pra caralho Cheira pó em pau de travesti Rouba a bengala De um cego Enfia no rabo dele Vou abrir o olho Que funciona Aí você para E se arrepende Vai virar um herói Tem gente que na TV fala O Rafael Ilha É um exemplo Ele saiu do craque E você que nunca entrou É um merda Aí ele está na luta Contra o craque Mas quem promoveu a luta Foi ele, né? E olhando a cara dele O craque ganhou Eu daria os parabéns A pedra Que nocaute, viu? Existe um ranking De privilégios Hoje na sociedade Na base do ranking Na base tá o velho Velho, foda-se, né? Em cima do velho Tá o nordestino pobre 72 Em cima do nordestino pobre Tá a mulher grávida Que tem assento especial Em cima da mulher grávida Já está o gordo Que também já tem Assento especial O gordo é uma grávida Que se auto engravidou O pai é o Ronald McDonald Em cima do gordo Tá o deficiente Que tem assento especial Vaga prioritária Não pega fila A prova disso É que um velho Nordestino Gordo e deficiente Virou presidente Ele juntou vários itens Cheque, 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 cheque Não dá pra concorrer E o que veio depois? Deficiente mental É isso aí, tá ok? Eu tô do lado da piada Hoje tá tudo muito confuso, né? Outro dia eu tava conversando Com o Murilo, com o Murilo Couto Na rua Falei, ah, não sei o que Que saiu um clipe do Pablo Vittar Já vieram me corrigir No meio da rua Ei, ei, ei É a Pablo Porque ela se vê mulher Falei, bom Então o problema dele É a miopia Porque não tá vendo A rola aqui embaixo Não, e Pablo É um nome masculino Então agora tem que usar O artigo errado? Agora querem que a gente fale A Pablo encontrou O Antônia E elas são amigas Aprendi português Pra falar igual um retardado? Virei o Dr. Ray? E assim Existe mulher trans? É claro que existe Mas tem gente hoje que fala Eu não sou homem nem mulher Mas então você é o que? Um minério? Uma salada? O que que você é? Eu te cumprimento Te tempero Te adubo Jogar merda Eu gostaria Você pode se ver Do jeito que você quiser Não quer dizer Que a sociedade Automaticamente Vai te ver desse jeito Eu não posso falar Tá bom? De agora em diante Eu me vejo como um cavalo Vou andar na rua Pelado Cagando e andando Polícia vai me parar Ô, o que que é isso? Iiii Porra, eu vou pro hospício Né, cara? Eu acho Eu acredito que a gente tem Muito grande também Um problema de classe social E tem que ajudar Quem tá embaixo Independente de ser negro Branco, gay Até a maneira pra ver Qual é a sua classe Tá muito desatualizada Número de eletrodomésticos Na casa Eu acho que um item Que esse sim tem diferença A quantidade dele Na casa do rico E na casa do pobre É a quantidade de sacola plástica Porque pobre ama sacola Ama, a gente vai no mercado É ovo? Bota duas Se não cai Quebra o ovo, né? Leite? Duas Leite pesa Aí a gente pega o saco do leite Faz assim, né? Pra que esse gesto? Você vai embora Cavalgando depois? Levar leite pra sua colônia Do século XV Aí tá indo embora Cheio de sacola Acho que tá faltando Alguma coisa Faltou sacola Volta pra pegar mais sacola Pobre, põe sacola em tudo Menos no pau Aí tem 15, filho Aí fica pobre A única sacola Que ia poupar Todas as outras sacolas Da vida Eu acho Que além da camisinha Tinham que lançar A sacolinha Uma camisinha Com duas alcinhas O pobre olhar Sacolinha? Vou botar Vou botar duas Vai que cai Quebra o ovo, né? Vou botar mais uma Leite pesa Certeza que ia dar certo Outra coisa que é diferente É a quantidade de filho O pobre não precisa nem transar Já engravida por Bluetooth O útero do pobre Tem que ser estudado O pobre não perde filho Tem 8, 10, 15 Criança nasce saudável Com 5 quilos Você pergunta pra mãe Como é que você se cuidou Na gravidez? Fumando crack Tem mãe que joga o filho No lixo Passa 3 meses Acham ele mais saudável E o filho do rico Desnutrido com sustagem Um rico tenta ter filho Não consegue Vai pro médico Faz inseminação artificial Vai pra África Buscar um Lá tem plantação Lá você escolhe no pé Esse tá bem escurinho Vai dar like no Insta Vou levar mais um Que o Bruno Galhaço Vai querer também Senão ele vai pegar o meu Aí tem gente Que não tem filho Vai lá Então adota um cachorro Pega um pet Mas quem tem cachorro sabe É muita responsabilidade também Tem um ditado famoso Cachorro é como se fosse Um filho com leucemia É um compromisso Pra 15 anos Pode rir A piada já foi E o filho também Se tem uma mensagem Que eu deixo com esse show É que liberdade demais Também dá problema Quem que historicamente Teve mais liberdade? Os brancos? Por isso que os piores crimes São todos feitos por brancos Sempre Sequestrador Branco O negro pode ser pobre 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 Não sequestra Se ele fizer isso Vai chegar em casa E levar uns porro do pai Que merda é essa? Sustenta quatro crianças Traz a porra de um branco Ainda gordo Solta o gordo Soltam ele Ai, me botaram pra fora Ninguém sequestra Nego pobre também Tô aqui com seu filho Amor, boa notícia Adotaram o Marcelinho Sempre branco Serial killer Branco Por quê? Porque pra ser um assassino Em série Tem que matar três ou mais pessoas Pra criar um padrão O negro não daria tempo O negro tá andando na rua Polícia para Tá andando por quê? Oi? Não, eu tava só andando Mas tá andando muito Se o negro brigar com um membro Da Kuklus Klan Ele vai preso por agredir O Zé Gotinha Tá estragando a campanha de vacinação Olha, o maníaco do parque Ele matou pelo menos seis pessoas No mesmo parque Ele não se deu o trabalho De mudar o parque Porque uma hora o comércio em volta Já devia estar reparando Porra, não é possível Toda vez lá já devia ter gente comentando Porra, que maluco ali, ó Toda vez ele vem pra cá com uma mulher E vai embora sozinho Cheio de sangue Tá esquisito isso? Porra, pior que é mesmo, hein? Cara azarado Só pega a mulher menstruada, né? É branco Não vai dar nada Sempre branco Pedófilo Branco O único que seria negro Michael Jackson Virou branco O lado bom é que tem vários filmes Que mostram o primeiro soldado negro O primeiro médico negro, né? É sempre uma história bonita De superação Que a gente se emociona Eu acho que um dia vai ter um filme bonito Mostrando a história do primeiro pedófilo negro A gente vai ter empatia por ele Vai mostrar ele sofrendo preconceito Dos pedófilo branco Todos eles lá no parquinho Os pedófilo branco Sai daqui Criança tem medo do escuro Ele vira Papai Noel Só pras crianças sentarem no colo O dono do shopping Que isso? Um negro de vermelho? Quero Papai Noel Não saci Fora daqui No final do filme Uma criança vai chegar perto dele Mas é o filho da Thaís Araújo Ah não, chega de pedofilia Eu vou atravessar a rua Então é importante refletir Essas questões sociais Mas tem gente que exagera Tem gente que fala O negro não consegue arrumar emprego O negro não consegue arrumar emprego Mas na época da escravidão Já nascia empregado E também achava ruim Aí difícil ajudar Uma coisa terrível Usar o negro como escravo Graças a Deus isso acabou E agora usam os bolivianos Não dá pra entender Eles reclamando Senhor, é toimelo Aquele que é uma flauta Traz uma flauta pro Pokémon tocar Vai E o boliviano não é um escravo É um hercravito Costura a roupita Senão chicotadita Vai Então é importante refletir Tem o dia da consciência negra Aliás, se o dia da consciência negra É feriado pelos negros Quarta-feira de cinzas Devia ser judeu Acharam que eu ia no negro Fui no judeu agora Enganei vocês Igual Hitler E ó Pra encerrar Quero deixar bem claro Que eu sou completamente contra o preconceito Preconceito pra mim É uma coisa primitiva Que não devia mais existir Que nem o índio Chega Não precisa mais E eu fico por aqui Muito obrigado Curitiba A plateia foda demais Valeu Que nem o índio Que nem o índio Que nem o índio Que nem o índio Porra, que plateia sensacional, viu? De verdade, muito, muito obrigado. Tenho alguns rápidos recados antes da gente encerrar. Se tem uma mensagem que eu realmente deixo com o meu show, é humor aliviador, seja ela qual for. É uma filosofia que funciona para mim, por isso eu passo adiante. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é a vida de perto é uma tragédia, de longe é uma comédia. Isso quer dizer que quando você consegue rir de uma situação, significa que você conseguiu se colocar uma distância o suficiente para enxergar a graça naquilo. E a essa distância, a dor não te alcança. Mas eu sei que não é tão simples assim, eu sei que para algumas pessoas a piada pode agir como uma cura e despertar sentimentos bons, mas para outras pode agir como um gatilho e trazer sensações ruins. Mas eu acho muito injusto e até egoísta a dor opcional de uma pessoa servir de justificativa para impedir o sorriso de outras. Opcional porque você tem a escolha. Eu sempre falo que humor não tem limite, o ambiente sim. Aqui a gente está num palco de teatro, num show de stand-up, o show está disponível num canal de humor. Se você não gosta, não consome. Se você tem alergia a amendoim, porra! Não come um bolo de amendoim, filha da puta! Você vai morrer ou processar a padaria, que é o que acontece. Então assim, eu valorizo muito o meu público, as pessoas que vêm no show, o público de humor em geral, afinal de contas, a melhor piada do mundo, sem alguém para rir, não tem graça. Então muito obrigado por vocês terem vindo aqui, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a vida de vocês. Saiba, de verdade, saiba que vocês contribuíram muito com a minha. Quando eu comecei a fazer isso, tudo que eu queria era poder viver, de fazer as pessoas sorrirem. E hoje aqui foram mais de 3 mil pessoas fazendo isso, ajudando a manter vivo esse meu sonho. Então muito, muito obrigado. Curitiba, fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Fala do Léo Lins demitido por causa de piada. Vá com Deus. Não dá pra lamentar, né? Não dá pra lamentar. O SBT. Pede a cabeça de Léo Lins. Porque ele fez uma piada sobre a hidrocefalia. Como que alguém acha que é uma piada dizer que no Nordeste, o único lugar onde tem água é na cabeça do garoto? Isso não é piada. A piada tem que ser engraçada. E pra mim, o problema do Léo é que ele não liga pra essa parte. E as pessoas que vão ao show, você percebeu que o pessoal cai na risada. As pessoas estão rindo muito. E são as pessoas rindo, cara. A reação é risada, risada. E o... Por que quem se ofendeu acha que a sua opinião tem muito mais peso do que todo mundo que tava rindo? Você é um cara muito importante pro humor. Como você trabalha nessa linha que é um limite muito... Muito grotesco. Não é a primeira vez que você toca em temas extremamente delicados. Ele passou anos fazendo piadas que chocam. Diz que ele tinha que responder na justiça. A estúdio de Léo Lins também configura crime. Polícia crime é onde, bicho? Eu tiraria o perfil desse rapaz de todas as redes. Estão perseguindo, estão querendo cancelar, estão querendo jogar o nome do cara nu na lata do lixo. Ele tá sendo ameaçado de morte agora. Eu acho que qualquer hora ele vai morrer. Eu também acho que ele vai qualquer hora morrer. Não, de assassinato. O humorista ainda vem publicando nas redes sociais as ameaças de morte que está recebendo e zumbando de todas elas. Eu acho que ele deve ter algum tipo de problema. Quem vai num show do Léo Lins já vai esperando esse tipo de piada. É um show, sim. Mas é um show de crueldade, de frieza. É pra você rir da desgraça do mundo. É o que o Léo Lins faz. E ano que vem, vem o Peste Branca. Peste Branca? Não, Peste Branca. Peste Branca. Peste Branca. A CIDADE NO BRASIL